E a gente começa falando dos corredores exclusivos para ônibus que começaram a funcionar. O primeiro dia de adaptação foi marcado por engarrafamentos e trânsito lento aqui na capital. De um lado, congestionamento, filas quilométricas, espera e muita reclamação. Para muitos, esse é o retrato do primeiro dia de funcionamento dos corredores de ônibus em Aracaju. Mas do outro, ganha a maior parte dos mais de 100 mil passageiros que utiliza o transporte coletivo diariamente. Segundo a SMTT, a estimativa é de que com os corredores de mobilidade, o tempo de viagem dos ônibus seja reduzido em 20%. Quem utiliza o transporte reconhece a importância da iniciativa. Eu acho que vai ser interessante para a gente que precisa chegar no horário do trabalho, porque o trânsito vai fluir mais rápido. Mas em compensação, para os motoristas, ficou bem complicado. Na avenida José Carlos Silva, flagrantes de desrespeito à sinalização. Para fugir do congestionamento, muitos condutores acessam o corredor exclusivo de ônibus. Alguns tentam desviar quando percebem a nossa câmera. No corredor da avenida Augusto Franco, mais flagrantes de desrespeito. Por aqui, até o cruzamento com a avenida Gonçalo Rollemberg, a faixa é exclusiva das 6 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. No trecho entre a Gonçalo e a rua São Cristóvão, a faixa é exclusiva de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 7 da noite. Na avenida Hermes Fontes, a novidade são os pontos que foram para o meio da avenida. Os passageiros precisam usar as lombofaixas e os condutores devem respeitar e dar a preferência. Mas muitos reclamam da falta de segurança na travessia. Eu acho que vai dificultar um pouquinho, porque é novo, né? Aí eles vão acostumar ainda mais. Por aqui, a faixa é exclusiva apenas para ônibus em tempo integral. O corredor Hermes Fontes tem essa característica da circulação do ônibus pela faixa da esquerda, onde o ônibus acessa o abrigo para poder fazer o embarque e desembarque dos usuários que farão a travessia para acessar e para desembarcar através das lombofaixas, né? Que é aqui onde nós estamos aqui posicionados. E as equipes estão fazendo a orientação desses usuários do transporte público e também dos condutores, tanto para fazerem a travessia segura na faixa, como para os condutores terem maior respeito à faixa de pedestre. Já são 8 e 15 da manhã e neste ponto da avenida Beira Mar, o trânsito continua complicado, com lentidão e pontos de congestionamento. Por aqui, a faixa é exclusiva para ônibus das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 7 da noite. Mas o que a gente observa é que a regra ainda não está sendo respeitada. A mudança no trânsito de Aracaju seria viável se eles tivessem adicionado uma faixa, mas não, eles estão subtraindo uma faixa da via para poder deixar para os ônibus. Só que isso não tem como, porque a nossa cidade cresceu muito a capital. No caso, hoje, o número de carros são muito maiores, praticamente quadriplicou ou até milquintiplicou. E eles querem subtrair uma faixa para poder deixar para os ônibus. Não tem como fazer isso nesse momento. Eles querem fazer isso, beleza, peguem aqui, pronto, uma via como essa aqui, tiram o calçadão aqui, empurram mais para lá, se eles conseguirem fazer isso, para poder adicionar mais uma faixa, mas subtrair, impossível. O corredor Centro Jardins segue as mesmas regras da beira-mar, das seis às nove da manhã e das quatro da tarde às sete da noite. Fora desse horário, os demais condutores podem acessar os corredores, mas na dúvida, é só ficar atento à sinalização. O diretor de trânsito da SMTT explica que o período de adaptação vai durar 30 dias. Ele chama a atenção para a importância da colaboração de todos. Hoje se inicia esse período de adaptação de 30 dias, não só do Hermes Fontes, mas dos outros corredores, que, embora tenha a faixa de circulação do ônibus à direita, a sinalização, ela deve ser observada, a sinalização horizontal e vertical. Os condutores podem fazer as suas conversões à direita normalmente, acessando no espaço em que a linha é tracejada, onde permite que o condutor, no horário em que o corredor, a faixa exclusiva para o ônibus, ele possa acessar para fazer a conversão à direita. A sinalização, ela é a faixa tracejada que indica o espaço em que ele pode fazer a conversão.